Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar treinador argentino que está muito próximo de ser confirmado como novo técnico do Flamengo Estamos falando de Jorge Sampaoli, 63 anos de idade que estava no futebol europeu Chega para ser o novo comandante rubro-negro No vídeo de hoje o que vamos ver é aproveitamento do técnico em seus últimos trabalhos estatísticos no campeonato brasileiro e no campeonato francês E claro, vou dar a minha opinião sobre a escolha da diretoria Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom UFB Se inscrever, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela Vamos lá pessoal, números, aproveitamento de Jorge Sampaoli em seus últimos quatro trabalhos como treinador profissional Vamos lá, do mais distante para o mais recente, começando pela sua primeira empreitada no futebol brasileiro pelo Santos Em 2019, quando protagonizou aquela grande campanha, o vice-campeonato brasileiro Atrás somente do Flamengo, de Jorge Jesus Ele ficou 65 jogos no ano inteiro No peixe teve 61% de aproveitamento 35 vitórias, 15 empates, 15 derrotas No ano seguinte ele vai para o Galo Atlético Mineiro Assume durante a temporada e faz 43 jogos e 62% dos pontos ganhos 24 vitórias, 8 empates, 11 derrotas Depois ele deixa o Galo e vai para a França trabalhando no Olimpídeo de Marseille Ele termina a temporada 2021 e faz a temporada 2021 e 2022 inteira Somando 67 jogos com 61% de aproveitamento 36 vitórias, 14 empates, 14 derrotas Santos, Galo e o Olimpídeo de Marseille Praticamente o mesmo aproveitamento Nos três clubes, bem curioso Essa quantidade de pontos conquistados Aí agora nessa última temporada, atual temporada europeia Estava no Sevilla, da Espanha Que ele não foi muito bem, ele estava até bem Nas Copas, principalmente na Europa League Mas no Espanhol não deixou o Sevilla numa boa colocação Ao todo foram 30 jogos e apenas, para o padrão Sampaoli 47% de aproveitamento 12 vitórias, 6 empates 12 derrotas Galera Rubro Negra, conta para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam do aproveitamento do Sampaoli Em seus últimos trabalhos Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descantinho, então corre lá na Centauro Porque está rolando o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos Vendidos ou entregues Pela Centauro, como por exemplo o novo uniforme Rubro Negra que você pode encontrar com desconto Voltando para o Sampaoli Ainda falando um pouquinho sobre esse quadro Que a gente acabou de analisar Acho que os trabalhos que ele fez no Santos E na Atlético Mineiro Todo mundo acompanhou de perto Eram equipes Em momentos diferentes O Santos não era um dos favoritos Naquele ano Não era um dos elencos mais fortes do Brasil E fez uma grande campanha O Galo já tinha um certo favoritismo Por mais que ele tivesse assumido A equipe depois de duas eliminações traumáticas Na Copa do Brasil E também na Sul-Americana Mas ali já tinha um poder de investimento maior A terceira colocação do brasileiro Foi assim, um mínimo Aceitaram Mas nos dois times Ele fez um trabalho muito bom Um trabalho com futebol ofensivo Bem marcante Linhas altas Muitos gols marcados Muitos gols sofridos também Vamos entender isso Daqui a pouco Mas foi bem aprovado Pelas duas torcidas Na França Foi bem também No Unipique de Marseille Um vice-campeonato francês Disputando contra o PSG Foi um pouco complicado Você fazer muito mais do que isso Também foi bem Na França E agora na França Esse seu último trabalho mais recente Não foi muito legal Para a gente não ficar só no aproveitamento Conquistou tantos pontos Tantas vitórias Tantos empates É legal de tentar entender um pouquinho Projetar como pode ser o modelo de jogo dele Pelo Flamengo Então vamos entender como é que foram Seus últimos trabalhos Em pontos corridos Vem para a tela Para a gente ver Números Pessoal de Sampaoli As últimas duas vezes Que ele pegou um campeonato de pontos corridos Campeonato Nacional Começou E terminou Para a gente poder analisar um pouquinho Os números da sua equipe Um no Brasil Outro lá na Europa Vamos lá Primeiro galo No campeonato brasileiro de 2020 A equipe teve o segundo melhor ataque Na competição 64 Gols marcados A nona melhor defesa Ou seja, não foi tão bem Defensivamente 45 Gols sofridos Foi a segunda equipe Que mais teve a bola 59% De posse Ficou praticamente no empate técnico Com o Flamengo Que foi a equipe que mais teve A bola Foi o time que mais finalizou Contra o gol dos adversários 500 a 94 Finalizações Olha que curioso Tomou muito gol Foi a nona melhor defesa Apenas foi a equipe que menos Concedeu finalizações Para os adversários Apenas 362 chutes Contra o gol Muito reflexo Também da grande Após o bola Entretanto Quando os adversários saiam Para o ataque conseguiam Chegar para finalizar Quase sempre Estavam em boa condição Por isso que acabou tomando Bem mais gol Do que essa média Sugere Foi o terceiro colocado Do campeonato Como nós falamos 60% Dos pontos conquistados Lá na França O Olympique de Marsella Foi o quinto melhor ataque Com 63 Gols marcados A terceira melhor defesa Com 38 gols Sofilos Aqui já melhorou um pouco mais O desempenho defensivo Em relação ao galo Por exemplo A segunda equipe Que mais teve a posse de bola Ficou atrás do PSG 62% Do tempo Com a pelota em seus pés A quinta equipe Que mais finalizou 471 arremates Mais uma vez A equipe que menos deixou Os adversários chutarem Contra sua meta 317 chutes contra o jogo Que é um padrão Nos dois trabalhos E foi o vice campeão Francês 62% Dos pontos E ganhos Ficou atrás Do PSG Sinceramente Era o que a gente esperava Acho que foi um bom trabalho Do São Paulo Tanto no galo Quanto no Olympique de Marsella E como nós falamos Pelo Sevilha Depois ele não conclui O campeonato espanhol Não foi tão bem assim Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa escolha A chegada de Jorge Sampaoli Pra reforçar o Flamengo Acho que no primeiro momento Vai todo mundo ficar Com aquela sensação De frustração Porque se curou um clima Nas últimas horas Que poderia ser O Jorge Jesus Esse com certeza Seria o grande sonho Da torcida do Flamengo Mas o Sampaoli Não é um nome ruim Claro que tem aquela coisa Daquele jeito meio esquentado Pede muitos reforços Preditoria cobra muito Dos seus jogadores Eu acho que isso é importante Pro Flamengo Nesse momento Então tem aquela questão Do 880 Pode dar muito certo Um futebol muito visto Também pode dar muito errado Caso tenha algum tipo De atrito interno Mas pensando tecnicamente Desconhecimento de futebol O modelo do jogo Eu acho que tem tudo a ver Com o Flamengo Um cara bem loucão Um cara bem pra frente Eu acho que vai criar Uma sinergia Com a torcida E faz um futebol Extremamente ofensivo Muita posse de bola Linhas altas Sufocando Os adversários Vai tomar um gol ou outro Nas costas da defesa Porque é um modelo Do jogo bem arriscado Digamos assim Mas eu acho que o que o Flamengo Precisa nesse momento É o time que joga Pra ser protagonista No nosso futebol Então tem que se portar De tal maneira Eu acho que o Sampaoli Sempre quis vir pro Flamengo Sempre ficando livre no mercado Ela tem em casa Aqui no Rio de Janeiro Então a tendência É que ele se enquadre bem A nível de expectativa Com o Flamengo E agora também é aquilo Pessoal Se não der certo A cobrança Para de ficar cobrando Sua técnica Cobrar um pouco mais Da diretoria Dos atletas Que lá estão há muito tempo Porque tecnicamente Assim a nível de conquista De modelo do jogo O Sampaoli é sim Uma boa escolha Pra mim é um acerto Que a diretoria do Flamengo faz Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora quero saber de você Torcedor rubro-neco Você concorda Com a minha opinião Gostou da chegada? Do Sampaoli Conta pra mim Nos comentários do vídeo Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!